A Vai não conseguiu falar duas palavras e tá falando que o Jungle tava certo O Jungle tá mais do que certo, gente, tem que ser racista em 2022 mesmo Vou até mandar aqui Vai tomar na porra do seu cu, hein, Vai, manda isso aí pra ela Ah, bem tranquilo Vai se fuder Vai se fuder bem tranquilo agora, mas inverte a putaria E a avó pelada? Hum, e a vozinha nua, hein? E a avó sua? Por que falar pica pra coisa boa ainda, primo? Porque pica é o pica, né, mano? Esse dia o Calaívia tava entrando num consenso que, tipo, pica é um termo machista Por quê? Vai, porque pica é sempre, tipo, caralho, que bagulho pica e que buceta é um negócio ruim É, então Ih, machista, vai, defende Defende a pica, vai Mas vocês tão, tipo assim, é reparação histórica, sabe? Então, mano, eu tô pensando em bucetear esse chaco aí com algum personagem que dê muito dano Olha, nem me pegar chogar, tipo A nem me pegar chogar, Paulo? Já mandei aí O cara tá pegando trash mesmo Mas trash também é bom Ah, que turma Nossa, cara, viu o Veigar Vai ser o diabo correndo da cruz O cara entendeu tudo, o cara O quê? O Pink Veigar Depois ainda falou merda pra caralho no chat Nossa Caralho Ah, não, pode crer Moleque, é gente fina Nem por que eu jogar o jogo desse cara não ia ter falado Olha, o cara tá no jogo conturbado já Pegou o Veigar nesse Não, eu li esse bocete Eu falei de imparação histórica, gente Como eu sou o last pick, os caras não vão entender muito Mas você vai de Veigar mesmo? Vou, pô Então eu vou te ligar Eu não vou fingir não Eu já vou selecionar na cara dura mesmo Super loucara Eu falei, e daí? Eu vou jogar o Veigar só na mão Porque um faz um círculo e o outro dá o que lá E é impossível errar Então tipo assim, se é level 6 É impossível não matar o cara Porque é muito dano Ih, amigo, me estranhou E o sexo, 4 Sou maioriana sup, muito trampo Jogar de bicho que puxa no mid É puro sumo de entretenimento Coisa mais divertida que tem É, isso é real Jogar com bicho que puxa é entretenimento, mano Ah, mano, aí é foda Olha, que time fácil de matar, mano Caralho, o negócio é boceteado no bot Que boceta Petbala, eu te amo Nossa, tu vens de TP ainda Não, é, isso aqui é o tryhard Ele não vai bater com o tal de Veigar chocar na lenda, né? Mas a gente vai Vamos bocetear os... A de Aziana é aquele amigo que... Que sobe, só continua Aí fica aqui até nasceu o blue deles É impossível alguém vir aqui nesse mato específico Já pega o seu Q aí, Paulo Porque eu vou errar o meu E Já tô com o Q aqui na mão É, mas pelo menos o blue não vai roubar Ó, é 5 segundos pra gente chegar ali Quando der 8 a gente vai Vamos pular todo mundo no pinstoro Aqui é o pinstoro, pinstoro, pinstoro Eu não sabia que tinha um pistoro aí não Ele nasceu do nada E se eu pegar esse blue? Acho que ela não vai querer deixar Aí se eu pegar a força... Tentou mesmo Lógico que não Tentei quieto Como não deu, eu não tentei E aí, MF MF Tá entendendo você não? Ah, vai ter que levar você pra Gaiola MF, bem-vinda Bem-vinda a Gaiola Ih, ó, subiu hein A xerequinha flexiona MF pegou 2 Que putinha hein Que safada, Sona Mano, é Nem fodir que fala Sei lá, já level 3 Nossa, vai ser bem mais Tenebroso do que o normal Opa Opa Calma, calma, calma Nesse é a nossa Kate É, Kaique Nós vai ter que voltar a base Depois dessa Wailing Não, mais do que certeza Ela vai atirar e matar o Wailing Esse pá Opa Enchou? Acho que ela ficou meio pá ali Opa Tomou o stand da torre MF, tá em outros pensamentos, caralho Vamos voltar Bora Senão eu não ia ficar tomando pressão Que nem louco aqui Eu já estou de volta Que fala Já voltei Peguei minha gotinha E vou sair bem tranquilo Gota tá barata agora, né? 400 Vou ter que comprar uma gota aqui Mas não tem pra vender na minha loja E aí, jogo racista É lágrima Ah, tá Eu joguei com o jogador racista mesmo Eu criarei um monogâmico Ih, veiga Você é monogâmico, amigo Você gosta, então, de namorar É isso que você tá me falando Olha um saco aqui Ela correu na tela do palhação Diana, isso é ideia errada, Diana Isso é ideia errada, Diana Olha aí, ela tá indo pra cima mesmo Que porra é essa? Agora vem, mãe Não, vai zoar Ela não sabe nem em quem que ela toca Diana tá maluca da cabeça Não, demais Eu perdi um storm tenso aqui Ih, que ajuda, Diana Vai se fuder Olha aí, olha que cara acabou Diana, do céu Você não sabe só não lutar? Agora recorrer, agora recorrer Porque eu acho que é assim Ah, não, peraí Tem um cara aqui, ó Putz, mano Nosso time é Nosso mais e mais mesmo, viu? Que isso Ué, você levanta ela? Levanta 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 Errada Que o Chaco apareceu depois Hum, o Chaco vai me bocetear Aí, erro Como é que não morre? Ela farmou o nosso boss, pelo menos, né, mano Brinquedinho de Fora Moletom apareceu? O brinquedo de Fora Moletom tá na cintura suas aí, mano? Bota no difícil Calma que ela não tá seis ainda Nem bate nas minas, pô Vamos ficar, tipo É só? Vamos pra caralho Corno Corno, Jojo, sai fora Já tá me estranhando Corno, corno, corno Corno inteiro esse bagulho Vai se foder, ô Jojo Olha o dano que eu tomei Ah, toma nesse teu cu, vai, ô De boa Suave, né? Entendeu de qual? A Sona tá gigante, tá? Deixa eu colocar no hard, mano Ela já tá 4x0 A Sona Ué Olha o cara me matando aqui agora que eu tô vendo Não é impossível Ah, é o Coimbo, eu acabei de crer Neutralizado Você ainda pegou o neutralizado dele Solado, cara Não fiz nada contra o cara Ah, não, cara sim Acho que a gente já tá quase 6 Se a gente pegar 6, aí vai mudar a história Aí vai ser o começo da nossa história, na real Ah, vai ser o começo, literalmente Mas vamos começar por aí Como é que vocês estão perdendo com a... Dá licença Dá licença Ih, Jojo Fega Alguém tá perguntando alguma coisa? Não, demora então Se vai começar com a mal aqui Esse quintão Então a gente já pode baixar o nível Aqui então Não tem como deixar ganho Se a gente não tá 6, seu burro Burro? É, ué, animalzinho Animal... Hã? Eu acho que você tá surdo, não é possível Ó, a gente consegue fumar os caras Ó, a gaiola O cara quer me matar de outro lado aqui, ó Morri Mas eu tenho TP, relaxo Bem de boa Bem... bem de boa Calma que eu não vou pirar, tá? Eu já pirei Olha, eu quero pegar animais só porque tá brabo Não fica brabo com o seu, vei, girl Vai se matar por... por quê, ôi, mê? Minha ulti bateu nela e só falou assim Meu, 124 de AP eu nem tenho É como se eu não tivesse dado nada de dano Nossa senhora Pô, agora você tá 6, eu tô 6 A vida vai mudar pra não é pra caralho Vai pra caralho, Caí Lili cantou, caralho, vambora Que isso, mano Nossa, que isso O que que tá acontecendo? Pegou o Shogai e o Veigar Não, mas isso aqui é absurdo de bom Só que eu tô confando Você é absurdo de bom O CBLOL, só que toda semana tinha isso Você quer copiar o CBLOL Por isso que você não tá lá Ó, Paulo, acho que assim A gente vai ter que fumar um cara Vamos na E-MF, vamos na E-MF, vamos na E-MF Mas que legal Aê, ó Vamos, caralhos Você conseguiria comer ela com um W e um Q, será? Não, não dava Eu já tinha gastado tudo Sai fora, Alsona Óbvio Óbvio que você caiu no conto, meu Sem outra ideia, tá ligado? Óbvio Só com baia Sai, 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 sai Que cara paia da porra, mano Ele tá de cleanse Vou beijar sua boca Que você não reclama Eu mato com o meu bagulho O importante é isso É, meu filho tá começando a conversar em línguas Dá pra comer a chaco box? Não sei, mano Nunca tentei A gente consegue fumar qualquer um Sério mesmo É só fazer a jola Você me acompanha Pera, pera, pera Dá o que? Dá o que já? Pronto, é isso aí que a gente tem que fazer Eu nem sei Fumaça Virou fumaça Eu gemei pra você agora, mano Pera aí Deixa eu preparar aqui Matar o Darion antes Geme agora Os cara falou que cortou o áudio todo Eu não vou gemeir de novo, não, mano Ó, o cara fone, meca ali, ó Ó, amigo Congela essa mulherzinha Boa Ah, o cara guardou o bagulho de congelar É, amigo Relaxa Ó, morreu três lá Três aqui Pronto, cinco Resolvido Ah, pera aí Dá uma recorda que eu tô chegando Opa, você não morre não Morri de menstruação É, eu vi É, nada a ver Nada a ver Sou macho Ndver Ndver Só não pode tomar o Q dela, tomando Isso aí que você falou? Esse daí E a ult dela que é 10 segundos agora É, já vai estar voltando Vou ter que ficar aqui andando pra desviar o ultilux Eu que lambi, hã? Ah, bom Fazia sentido Opa Opa Abaixou Foi formar o lobo, achou o gerente Pode que não, ué Foi eu que pode matar o cara mesmo Mano, nem fudendo que tu matou o bicho Não Eu fui fazer isso mesmo, Jojo Para de ser louco Foi bosta Foi bosta Cagado da porra Isso é racista ou o que? Não posso fazer um bagulho bom Que o cara já, tipo Não faz sentido, mano É foda, cara Eu faço um bagulho bom O cara não Já quer, tipo, julgar Se fosse branco, Julio As vezes eu não tava falando, né, Jojo Tava até elogiando Eu morri aqui, tá? Toma Igual você na parede aqui, ó Que eu te salvo Salvar é muito forte pra mim Olha o cara atrás de mim Você levanta esse cara, Paulo? Nossa, eu achei que ele ia continuar andando, Kaique Eu morri aqui, tá? Imagina É, amigo Voltou de um jeito ou de outro, né? Olha aí Nessa levantada só foi boa, viu? Perdemos igual Olha o Shaq da Mangô 15 interrogação Esse cara é o sinistro mesmo